Você está ouvindo o Fome do Novo, o programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas. Nesse bloco vamos de Little Scream, é uma artista, uma cantora e compositora americana, radicada em Canadá e Montreal, lançou um álbum novo, muito legal, chamado Speed Queen. Ela faz um som tanto arte-rock, meio pompish, e vou começar com uma música que está fazendo um certo sucesso, chamado Dear Leader, que na verdade é uma mensagem não só para o Trump, mas com todos os líderes que hoje acreditam que a ditadura, supremacia racial, supremacia religiosa e todos os tipos de intolerância em geral, são aceitáveis. E se a gente tiver que lutar pela democracia, nós vamos lutar. A segunda música é Switchblade, e a terceira e última música fechando esse bloco é Still Life. Então com vocês, Little Scream. E aí E aí E aí